Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! ...também por parte da equipe da Imperial, né? Aquele setupzinho que aparentemente vai ser um split para o Bombe Sight da B. A abertura agora rapidamente, o Relentless consegue uma parte importante e já se reposiciona. Pega o segundo rápido também, encontra o terceiro agora, na verdade, no way. Tentando fazer a abertura mais uma vez em cima deles, acaba sendo abatido agora pelo Vini. A Atarax também consegue um abatezinho importante, mais um para o Atarax. E agora para acabar com a situação do round, Vini, é o... Se você não tem informação do meio, porque o Vini vai ter que limpar tudo, olha aí. Olha aí, vai chegar pelas costas. Ai, não, olha a cara, gente, não! E cada round agora vale muito aqui no CS2, né? E olha como o time do Boca aproveita bem o respawn. O Relentless dessa vez não jogou fixo no tapete, girou para o L e já tem agora agressão por parte da Imperial na região da A. Conseguiu abate por ali, mas o jogo de novo dá aquela esfriada. É, mas é só a gente passar a voz. Eu gosto desse tipo de coisa que o Vini fez agora. Ele pegou a kill e ficou absolutamente parado. Depois eu me desvi. O PK1 conseguiu a cobrança por ali também. O Vini conseguiu fazer uma abertura um pouco mais forte nessa região do Bombustá te dá pelo Palácio. O Relentless quer cobrar. E abertura por baixo também. Reine consegue mais um abate importante por aqui. A Atarax é o último jogador. Vai tentando se reposicionar. Aparentemente vai tentar, hein? É um 2 contra 1. A situação não é nem um pouco fácil para ele, mas... A vantagem numérica é para a Imperial. A primeira vez do jogo até agora! Ini, finaliza com mais uma... A falta é muito importante para você fazer redomínio. Eu entendo isso. Só que atualmente a brecha da H&E... Nossa, que pizza do Felps, hein? Nossa, Felps, conseguiram um abate importante aqui. Era um pezinho ali, né? Que relação. E o Boltz ouviu o Lensin. Então, o Lensin ouviu o Boltz. Esse é o problema. O Boltz consegue um abate importante agora há 40 segundos e vem estourando para o Bombustá te dá. Mais para a região da ligação. E o Relentless está por lá, hein? Ele vai fazendo um avanço agora um pouco interessante. Mas o Rene consegue o abate. A Ataraxia vai sobrando juntamente com o Pav e os últimos dois jogadores. Não tem muito o que fazer nessa situação. E vão ser caçados, hein? Lá vem eles. Pav e Ataraxia. Tentando segurar o momento agora. Vini já chega no primeiro. Ataraxia troca em sequência. Pega o segundo. Vai deita a sair agora com o máximo de velocidade que pode. E consegue muito bem a primeira escapatória. Mas a segunda vai vir cobrança de novo. Lá por trás já vem o jogador. Na marcação. Passou. Levou. N consegue mais um abate. Quase que não sai de lá. É 6 do 8. 8? Estou sem óculos. É 8? É 8? É 8. É 8. É 8. É 8. Está certo. É lá. O Lance eliminado então pelo Boltz. Descapturado pela HE. E aos poucos os jogadores da equipe da Imperial vão fazendo mais uma vez uma tentativa de domínio pelo meio. Domínio de dois tempos, né? Sabe? A troca. No way. Consegue dois abates muito importantes para iniciar muito bem. Agora sim. Esse domínio do meio. Mas eles nem querem mais lá. Eles já querem pensar muito mais no bomb site da A. Que aos poucos vão rotacionando para brincar um pouco melhor. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Chuva de granadas muito fortes aqui para a entrada do combate da Imperial. E o Ataraxia está querendo luta, hein? Está querendo disputa, querendo confronto. Vini consegue um abate forte agora. Lá por cima ele levantou muito bem para tentar fazer o segundo conseguir, mas Relentless está lá para o abate e a trocação. Três contra três. A C4 foi por chão agora. Boltz por cima do... Nossa. Do Lenoy que está escrito, né? Consegue aparecer por lá. Abatido também pelo Noe. Agora o Lance. E fica bem próximo para finalizar. Como o Imperial finaliza. Que ansiedade por ele. Bavi ainda não encontrou nenhum jogador passando. O Becaão tem na troca lá do outro lado. Abriu. Finalmente o Bavi consegue o abate. Reposiciona muito bem agora também. Consegue sair com total maestria. O Henry acabou num chico sagitar. Ele pode pegar um jogador aqui meio desprevenido. Na abertura da caixa de fogo. Pega rapidamente o Ataraxia. E tirou da lua pela equipe. Mas foi pego pelo Lance de ladinho também. Tem 20 segundos para acabar. Apenas o R abriu. Tomou. E é ponto do Boca Júnior. A H&E na Smoke está sendo excelente. E se você faz essa H&E ali na cozinha? Ela funciona melhor em duo. Mas olha. Nossa. A Bavi conseguiu rasgar rapidamente dois jogadores. Mas também foi abatido logo em sequência. A BK1 troca com um. A passagem dos jogadores. Henrique viu. O primeiro. Apareceu do lado esquerdo. Ele já consegue o abate rapidamente. Não sei se está expelhando o outro. Vindo pela mesma posição. O Ataraxia é um disparo importante. Vai passando aos poucos. O Ataraxia agora tenta de novo sair do desvio. Consegue fazer isso muito bem. O Ataraxia. Ué. Apareceu até que passou pela região da mureta ali. A WP. Mas não. Queimou bastante o Henrique. Veio direto. Tentativa de flick. Acabaram com a chanta. Muito bem. Mas o segundo abate. E Vini vai vindo. Pronto hein. Já encontrou rapidamente o primeiro. Vai levando o tag. Levou o HS. Acabou sendo abatido. Bavi. Vem avanço rápido. Phelps conseguiu. Trocação rápida. Ataraxia também. Parece muito bem. O bicho fica bem quietinho agora. Vai pegar o primeiro. O segundo vai caindo em sequência. Ele vai tentando encontrar aquela balita que não pega em ninguém. E No Way e Eni. Vão ter que fazer um bom trabalho por aqui nesse 3 contra 2. Esse 4 está no chão. 40 segundos agora. Tentou fazer a primeira abertura por aqui. Acabou não encaixando muito bem aquele HS. O Eni. Vai chegando pelas costas. O Henrique pode fazer acontecer por aqui. Já visualizou todo mundo. Tem informação agora de todos os jogadores aqui do Boca Juniors. E vem na abertura. Eni. Já consegue o primeiro agora. Avança um pouco mais. O Pave vai dominando a região também. No Way. No Way. Rapidamente no flick. E se visse uma movimentaçãozinha extra. Poderia acabar com tudo. E olha o BK1. Um belo abate importante aqui em cima do No Way. 4 contra 3. De vantagem numérica agora. É do Boca. O Boca está um pouco estranho por aqui. Ele tem que pegar o primeiro abate. O segundo não vai encaixando como ele queria. Ava e troca. Dois contra dois agora. Abertura. No controle. Henrique. Para fazer mais um. Abate mais dois. Porque por conta da latência. Por conta do Subtick. E de vários outros fatores. Como a própria velocidade do boneco. Que está alterada. A Aug. Acaba encaixando muito bem. E olha a Aug. Já funcionando. Toma aí né. Você falou da Aug. E está lá. O primeiro abate já aconteceu para eles ali. O Ataraxia avançou bastante. Tomar os próximos passos aqui. Pode ser muito perigoso. Ou muito valoroso. O Ataraxia consegue esse abate. Vai avançando. Vai dominando muito bem essa região do Bombsite também. Sabe muito bem disso. O Imperial vai rotacionando rápido. O Relenters vai chegando também nesse Bombsite. Com a C4 agora em mãos. São quatro contra três. O Ataraxia já está marcando. Todo mundo agora bem estruturado. Aqui para fazer o possível retake com bastante velocidade. Os 40 segundos vão ser 100% utilizados pela equipe da Imperial. Smokezinha crucial. O N já está lá por cima. E fica só na marcação. Os 25 segundos vão caindo. Cada vez mais metade agora. Por cima apareceu. Mas não conseguiu encontrar o abate. N, Phelps. Os dois já conseguiram seus aí também. Vini vai entrando passagem agora rapidamente. Abate também acontece em cima do Lence. A C4 vai... A realidade é que quando você muda do CSGO para o CS2, você meio que tem que testar todos os mapas de novo. E ver se o seu pique continua o mesmo. Se o seu ban continua o mesmo. E às vezes você descobre uma gema. Como está sendo essa miragem. O Henrique já pega dois abates rapidamente. Mais um para o chão. E aqui apenas um. É o Lenoy. Ou o famoso Lence. Pode ser também. O Vini está esperando ele cair. Caiu. Mas quem bateu foi ele. Lence passou no segundo também. Que nem motoca. E vai segurando. Porque é 3 contra 2. 3 contra 1. Perdão. Lence vai encontrando mais um HS. Ele vai querer mais, cara. Ele está com a C4 em mãos. Ele vai passando. Mas não confio. O Ponto veio para a Imperial. E eles fecham. Está bem posicionado. Saiu. O BK1 esperando para a Flash. Vem por cima. Phelps. Vem na tentativa de abertura. Agora rapidamente. Entrando a busca. Toda região do Rato. O Lá acaba sendo consumido pelo Pav. Pav consegue o super abate também. BK1 encontrando o N. E agora foi difícil. Porque o Bolt também aparece. Vem cortando todo mundo o Bolt. Pegou o terceiro. Abate Bolt. Mas ficou sem bala. E vem a cobrança do Relentless. É 2 contra 1 agora. Clicou. Vini. Bela Molotov. Já segura muito bem o tempo agora. 22 segundos faltando. Vini. Só esperando na cautela. O clique veio de novo. O Vini sabe muito bem disso. Ele vai abrir aos poucos. Mas veio a abertura dupla. É. Ponto do Boca Juniors. BK1 finaliza o round. E vem para o Defuse. É bem forçado. Vamos lembrar que a equipe do Imperial aqui não quer deixar fácil esse negócio não. Pavi. Já cortou o primeiro. No segundo. Conecta muito bem. O terceiro acabou a bala. Mas tem o Relentless. Trocaram o Refreg. Vini. Também chega no dele. É um 3 contra 2 aqui. Que não ficou muito fácil não. Tem pouca bala. Calma. Pouca bala. Abertura. No way. Traz esse disparo. Passa pela Spook. Mesmo assim. Encontra os dois de lado. Ninguém quis olhar para o No way. No way. Esse tipo de coisa. E o último é o Lenoy. Que é o Lenny. Que está chegando agora para fazer a tentativa de retake. Pode pegar o jogador passando por lá. A abertura vem bastante cautela também. Por parte do Lenny. Na calmaria precede a explosão. Vini. Está esperando. Ele pegou de lado. Mas o Lenny conseguiu um abate. Acabou tremendo um pouco na mira. Aquela mira é uma boa que não pode acontecer. Tem informação. O Lenny parece que sabe. Não precisa adotar. Vem aquela varada. É a abertura de lado. Mas não o Lenny. A vantagem da tela. A Imperial agora joga contra um round totalmente armado do Boca Juniors. Olha a cara, Jair. Observa o posicionamento do time do Boca. O único jogador da A estava jogando super recuado. Não pegou informação nenhuma. Olha a problemática. Acabou o round. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. A Imperial está jogando muito bem. Com uma mira muito afiada. O No way acho que deixou esse time um pouco mais solto também. Ele assumiu certas responsabilidades. Que você vê, por exemplo, o Voltalha. Um pouco mais livre para ganhar espaço. Para essa ponta ativa. Que ele performa muito bem. Nossa. E o Vini também conseguindo o abate último. É o Lenny. Tem essa informação. Nossa Lenny. Toma então de costas. Boltz finaliza o round. 4 a 1. Fazer as trocas. Se não um 2 por 1. Sempre na vantagem. Olha o domínio do meio. Já aconteceu por aqui. Imperial já conquistou todo o espaço da ligação. E já vem na abertura. O Pixel já veio encontrado muito bem. Agora Boltz conseguindo o abate importante. E o Ataraxia é o último. Minuto e 10. Nem 3 bomb site no caso. Minuto e 10 faltando. Jogadores vão e voltam. Ué. Voltou hein. O Relentless ganhou espaço. Agora do lado do TR. E vai sanduichando por aqui. A C4 está nas mãos do jogador da Imperial. E o Phelps elimina o Relentless que estava chegando pelas costas também. Agora sim. Por chão. A C4 vai vindo. Com 48 segundos faltando. Voltalha. Faz dois abates e finaliza. Vai ser o primeiro homem a encontrar os jogadores aqui perto desse garrafão. Tem chuva. Desmonte para cima dele. A abertura acontece. Ele consegue encontrar rapidamente o primeiro abate. Pave também elimina mais um jogador da equipe da Imperial. Vai caindo o N também. Pave dentro dessa região também do rato. E se reposiciona. Vini consegue o abate. Vini consegue o segundo também rapidamente. O Relentless vem de USP para conseguir mais um. Vini tem dois na conta. O Relentless tem três. Oito segundos para trabalhar. O Vini ainda está indo para trocar tiro. Toma então. Chegou o primeiro arrumamento por aqui. Mas não conseguiu tirar o segundo. Eu acho que foi importante. Desse grupo B. Que será entre Sharks contra Codges. Será que será? Por lá. Lence chegou. Cobrou. Fez dois abates e acabou morrendo. Mas o importante. É que jogou em bloco. Que nem você estava pedindo. Né C? Finalmente. Uma batida. Em dupla. Por parte do Boca. E olha como já funcionou bem. Nossa. Que rasgada do Boca. É o que eu falo. Olha. O Pickers Adventure chega a estar nojento. Que bom que é a Imperial que está conseguindo explorar isso. De forma extremamente valorosa. Mal do CS2 aqui de novo. Você não fez isso. Não. Dessa vez não. Hoje eu estou bom. Nossa. Nossa. O Jacaré saiu do rio para dar aquele amasso no jogador. É mais um para caixa para ele. Encontrar um espacinho na varanda para procurar o jogador. Mas toma. O Fênus já pegou o primeiro. O segundo vai vindo com um plant da C4 no chão. E aqui já viram 40 segundos finais do round. Muita gaia. Muita explosão. Todo mundo levando o turno em todos os lados. Os campos passaram a smoke. Levou do No Way também. O Refrague veio a cavalo. Quatro contra dois. E BK1 vai tentar ainda. O BK1 está próximo. Os Indonubis ali conseguem marcar muito bem. O Voltos faz essa eliminação. E o No Way troca. O Pave vai. Olha como é que está a compra. Famas. Pouquíssimo utilitário. Não tem utility de hold. Pode fazer diferença com o que eu tinha feito agora. O Vini parece que viu o BK1 de alguma forma por ali. Porque acertou certinho as balas em cima dele. O Relentless trocou também. Vini de novo. A abertura em cima do jogador. Bolts é sempre ele, cara. Aquelas kills de impacto que fazem o round acabar de uma hora para a outra. É o Boltalha. Aparece, mata e simplesmente gera um T3 de novo. Ataraxia. Pegou o Reni por ali agora. Pave também, meu Deus. Acho que eu ziquei. Dois contra um. O Boltalha vai ter que vir de novo, hein. Ele vai ter que fazer essas duas kills de impacto por aqui para realmente trazer o ponto para ele. Abertura do primeiro já não encaixa. E o Boltalha vai... Você posiciona aqui atrás do garrafão. Fica um pouco também atrás do Pilar. Ataraxia vai abrindo. O Felps viu. O Felps estava abrindo o Ataraxia também. Vini. Com o primeiro homem agora. Vini na abertura. Vai sendo levado de lá logo pelo Pave. O Relentless ainda não foi avistado por lá, hein. Esse é que é o problema, viu? Todos estão desconfiando. Exatamente. Quem pegou a primeira kill agora foi o... Foi o Felps, né? Foi o Felps, exatamente. No Way, N. Rapidamente vai caindo todo mundo aqui. O Pave fica sozinho nessa região. P.K.1 foi pego. Mas vamos querer ir atrás para finalizar com o último abate. 9x3, Imperial. Fecha o que foi lá. Grafíssimo. Eu acho que grafíssimo. Está fazendo fome. Agora No Way, por aqui. Tenta encontrar aquela barinha, consegue. Ainda sai com vida. Quer dizer, vida é muito, né? Falar isso. Porque um de vida apenas é brincadeira. É toda essa vida. Então, mas com a vantagem numérica. O comecinho foi muito bom agora para esse Imperial nesse Piston Round. E o time do Boca meio que ficou sem saber o que fazer depois, né? Eles fizeram esse padrão inicial no Piston. Perderam o homem de referência logo no primeiro contato. E agora vão ter que redesenhar toda a história do round. Essa aqui é o importante. Porque vai dar uma falsa sensação de que eles estão rotacionando para o meio. Mas era aquela kill de um de vida. A Taraksi agora consegue mais uma. A Henrique também consegue a outra. Agora, Henrique, de novo. Consegue mais outro abate. Vai tentando as últimas balitas encontrar. Acaba tendo que recarregar. O BK1 é o último jogador contra três. Agora o Henrique praticamente finalizou o round, né? Aqui com essas últimas balitas. Henrique, de novo, tentando abrir mais uma vez. Em cima dele, três jogadores felpings. Finaliza. Só me corrigindo aqui. Eu esqueci de falar do coach Zaki. O Zaki tem que ter um. Ah, sim, sim. Mas o coach não está dentro do servidor especificamente jogando. Então, só trazendo essa retaliação a mim mesma. Bom, está aí, né? Esse round aqui, a não ser que a Imperial aposte. Eu acho que já está em setup de apostar. Inclusive, nem precisava no Waze jogar essa caralho. Olha só. E o BOTS conseguiu mais um, hein? Já conseguindo dar aquela freada no round que parecia bem interessante. Você falou do No Waze especificamente? Que ele não precisava ter avançado? Foi isso? Não, não. Eu falei que o No Waze, se bobear, já está... Para mim, 3v5. Pode juntar em um bombe e torcer. Se for no seu bombe, ótimo. Se não for, beleza. Mas eles estão fazendo setup de 1, 2. Pode funcionar no 2v4, sim. 3v4. Nossa, brutalha. Dois para ele rapidamente caindo. 55 segundos faltando. Finalmente eliminam ele, mas chegou o No Waze. E ninguém entrou por ele lá. Pegou o primeiro. Vai ser no X1. Ai, ai, ai. Vai ser naquele timing. Vai ser naquele desespero. Vai ser no limite do limite para fachar. Ixi, fundo do bomb site. Diretamente do CT. O Pave pode abrir no timing. Já visualizou muito bem o jogador para conseguir o abate. 4 a 11. Você tem que ser elogiado. Caverna vai sendo explorada pela equipe da Imperial agora. O Pave vai ser testado. Abertura começa o primeiro, o segundo. Cai, mas ele vem, Vini. Na troca rápida. Ataraxia também consegue o dele. Vai batendo em retirada. Corre dali. Os jogadores já entendem que há perigo. Há um jacaré naquela posição. Baltalha eliminado. Grunolentless. E o último vem de glock mesmo para cima do Henry. Para fazer o abate. É 11 a 6. E a galera está procurando, gente. O Pave ainda está em seu redor. Não vai encontrar ninguém por lá. Ué. O Lance acabou conseguindo o abate mesmo cego por lá. E o Henry trocou. O Pave vai aproximando agora. Ainda ativa de fazer o abate por ali. Fica com pouquíssima. Vira abril. De novo conseguiu o abate. Mas teve troca também instantânea. Henry também lá para o outro lado. Consegue o abate importantíssimo na região do escuro. E vai ficando agora no cantinho. Vem no bracinho. Vem no bracinho do Henry. Ele pega mais um. O Henry vai abrindo agora no terceiro. Ponto da Imperial. 12 a 7. Se encaixar um pouco melhor aqui. O Kajun está crescendo cada vez mais. E pode vir para empatar. Eu acho que o problema é o lado mesmo. O lado que você tem é muito cruel. Na marca da Nuno. Se você não é agressiva. Se você não sanduíche. É muito difícil de você ter. Agora é o final de... Onde a Inter acabou fazendo um econômico. Só jogando com os dois armamentos. O Pave conseguiu cortar muito bem o Vini. Porque se o Vini tivesse encontrado mais um HS ali. Ia gerar um desespero. Mesmo se fosse um 3 contra 4. Um 4 contra 3. E o Aja Caré aparece atrás do bom. Acabar sendo abatido tão bem. E aí esse 1 minuto e 20 vai se desenrolar aos poucos para a equipe do Boca Juniors. Abriu. Tomou no Boltz. E aí não teve como. O Lens se finaliza. E temos o nono ponto para o Boca. Próximo dos jogadores. 40 segundos faltando agora. C4 vai pro chão. Agora sim de novo. 40 segundos da C4 para explodir. A vantagem numérica ainda é do Imperial. A abertura acontece. Relenters conseguem deduzir seu companheiro agora. Vini na abertura. Teve trocação rápida de todos os lados. Meu amigo do céu. Felps. Apenas ele para fazer todo o trabalho em cima dos dois jogadores. Pegou o primeiro de segundos também. É ele. Felps. Para fechar o jogo. Para fechar para o Imperial. 2x0 na série Imperial. Sai na frente do Grupo B. E aí gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho